Amigas e amigos a meu por hora, parafraseando o saudoso e inesquecível intérprete de sambas e enredo Dominguinhos do Estácio, que passou pela Unilde do Viradouro, pela Estácio, São Carlos, Imperatriz Ropoldinense, Grande Rio, Inocente Belfort Rocha. Olha o último TBT do ano chegando! Claro que eu não vou fazer com aquela entonação do Dominguinhos. Quem sou eu para tentar minimamente imitar o mestre, mas vamos tentar um pouquinho? Olha o último TBT do ano chegando! Não dá não! Não tenho falsete. Bem-vindas e bem-vindos ao último TBT de 2021. E claro que a gente vai falar do Rally Dakar, que está aí batendo a porta. No dia 2 de janeiro começa a maior competição de off-road do planeta, se bem que o Rally dos Sertões, com o negócio de Oiapoque ao Chuí, no ano do bicentenário da Independência do Brasil, está prometendo ser o maior Rally do mundo, maior até do que o Rally Dakar, que vai para a sua terceira edição na Arábia Saudita. O TBT, alusivo ao Dakar, nessa quinta-feira, é sobre uma história que eu já contei repetidas vezes. Mas dessa vez, essa história vai ser contada neste vídeo. Ano de 1989, décima primeira edição do Rally Dakar, que na época era chamado Paris-Túnis-Dakar, porque o Rally teve largado em Paris, teve um prólogo até em Barcelona, na Espanha, ou foi o contrário, o Rally passou pela Espanha. Depois foi para a Tunísia e aí foi descendo pela África, passando pelo deserto do Teneré, pelo Saara, até chegar a Dakar, capital do Senegal, que era a gênese do Dakar africano, embora tivéssemos depois chegadas na cidade do Cabo, na África do Sul, em Cairo, no Egito. O Paris-Dakar-Cairo foi lá para o Egito, subiu de volta no continente africano. Mas em 1989 ainda era um pouco daquela história de Thierry Sabin, que tinha morrido três anos antes, num dos Dakar mais trágicos de todos os tempos, teve diversas mortes, inclusive a do idealizador do evento. Mas vamos a 1989. Era um ano de competição reída entre diversos fabricantes, especialmente carros e motos. motos eram Honda contra Yamaha contra BMW e Cajiva, que eram os quatro principais construtores de motocicletas naquela época. E nos carros, além dos Bugs e outros modelos menos votados, já havia um investimento muito grande de montadoras, como a Mitsubishi, que aproveitava a excelência do seu Jeep Pajero, chamado Pajero Monteiro, que era um carro muito bem construído, todo o terreno, 4x4, que tinha uma concepção bastante interessante, era um carro com entre-eixos muito curto, e foram entregues cinco Mitsubishas Pajero Monteiro para a equipe oficial de fábrica, que se vocês se lembram era patrocinada pela Nikon, naquele ano de 1989. Também havia uma guerra de eletrônicos, Nikon contra a Pioneer, que era a apoiadora da Peugeot. Então a Peugeot aproveitou essa expertise, levou seus carros para o Dakar, começou a ganhar vitórias, começou a acumular vitórias, e em 1989, com quatro carros na Calha, havia Guifre Coelan, que muita gente conhecia, que teve um certo navegador chamado Jantot, ou o contrário, acho que foi até o Guifre Coelan, que foi navegador do Jantot, no tempo de WRC, em que eles eram da equipe Taubo, e rivais de Ari Watanen, e rivais de Walter Hall. Ari Watanen estava na equipe, junto a Bruno Bergland, como seu copiloto, e Jack Ix, a lenda das 24 Horas do Le Mans, seis vezes campeão das 24 Horas do Le Mans, um quase-herói, aliás, fazer propaganda aqui, quase-heróis, meu livro da Gulliver Editora, Jack Ix está entre eles. E o navegador de Jack Ix era Christian Taran. E aí foi o embate entre Watanen e Jack Ix, com algumas personagens ali tentando se intrometer na briga, como o Guifre Coelan, como o Patrick També, que estava pilotando um dos Mitsubishi Pajero Monteiro, Kenjiro Shinozuka, havia muitos bons pilotos no off-road, disputando o Rally Dakar de 1989. Mas chegou um dado momento da competição, que o Ari Watanen e o Jack Ix queriam comer o fígado um do outro. Era uma rivalidade sem precedentes, porque a Peugeot nunca definira quem era primeiro piloto, quem era segundo, não tinha uma hierarquia pré-determinada na equipe francesa. E as diferenças eram mínimas, e os dois extrapolavam os limites do risco. Tanto o belga quanto o piloto finlandês, que é uma lenda do off-road, para mim o Ari Watanen é um dos mais completos pilotos de rally de todos os tempos, os dois querendo engolir um ao outro. E aí, como as diferenças eram mínimas, e corria o risco de os dois sofrerem nessa coisa de um querer bater o outro, um acidente até fatal, ou então os dois destruírem seus carros no meio do deserto, no meio do Teneré, Jean Todt, que era o chefão do departamento de competição da Peugeot, o que fez Jean Todt. No acampamento em Gal, depois da 11ª etapa, já perto da reta final, o Dakar teve 16 etapas naquele ano de 1989, o Jean Todt fez um tosse. Pegou os dois no acampamento, vem cá, chamou o Vata, nem chamou o Jack King, vamos decidir essa questão aqui, porque estão acima de vocês os interesses da companhia. É provável que o Jean Todt tenha colocado a questão nesses termos de interesses da Peugeot para que a Peugeot ganhasse, independentemente de quem fosse o piloto, se X ou se Vata, certo? Então, jogou o tosse, 10 francos a moedinha, e Carol Coroa deu a moeda favorável ao Vata. O que fez o Jack X? O Jack X continuou acelerando. O Vata venceu duas especiais depois dessa decisão e o Jack X ainda ganhou a penúltima especial e ainda estava à frente do Ari Vata quando acontece a última etapa de St. Louis a Dakar e a meio quilômetro ou menos da linha fatal, o Jack X para o carro que dividia com o Christian Taran para o carro. Quando vem o outro Peugeot, ele faz assim, uma mesura do tipo passe por favor, como que estendendo o tapete vermelho para que a decisão de Jean Todt prevalecesse. E foi exatamente o que aconteceu. Depois do Juha Cancunen, campeão em 1988, a Peugeot faria outro finlandês, campeão do Rally Dakar, então Paris, Tunis, Dakar, Ari Vata em dupla com Bruno Berdlund no ano de 1989. Perguntem-se o Jack X gostou da decisão. É claro que não. Quando acontece a cerimônia final, você vê o Vata e claro, muito feliz ao lado do Bruno Berdlund e o X com uma tromba desse tamanho. Três metros de tromba para o Belga, que nunca mais disputou o Rally Dakar. Registrem-se. O Vata e votaria, mas o X não. E da Place de la Concorde, senhoras e senhores, pasmem, alguém ficou indignado com o fato do Rally Dakar de 1989 nos carros ser decidido no tosse. Jean-Marie Balestre. É inacreditável, mas Jean-Marie Balestre dispara a seguinte frase, abre aspas, é inaceitável que o Paris-Dakar tenha se tornado o Paris-Gal, fecha aspas, que foi no acampamento em Gal, no Mali, onde o Jean-Marie joga a moedinha para o alto, tosse dez francos, Ari Vatanen, vencedor do Rally Dakar de 1989. Olha, essa é apenas uma das muitas histórias do Rally Dakar. Rally Dakar é pródigo em pérolas, em personagens, em momentos inesquecíveis e é claro que a gente não podia deixar de falar disso aqui no vídeo desse TBT para poder mostrar que, às vezes, acima da competição estão, claro, os interesses financeiros. A Peugeot queria vencer de novo e, obviamente, embora a gente critique, acho que o Jean-Torre agiu com o senso comum de que qualquer outro chefe de equipe tomaria a decisão para não perder a corrida que estava praticamente ganha, porque, afinal de contas, era uma disputa de fabricantes e a Peugeot queria vencer a Mitsubishi. Só que, claro, não impondo uma hierarquia desde o início, ela abriu o leque para que o Vatlin e o Iks fossem se engolindo com farinha no meio do deserto e aí acabou acontecendo o que aconteceu. Para evitar um problema maior, o Jean-Torre jogou a moeda para o alto, o Vatlin ganhou, o Iks ficou muito inconformado e assim veio mais uma história aqui no TBT a mil por hora com o Rodrigo Matar. Bom, esse é o último vídeo do ano. A gente fez a última live com o Jean Azevedo e esse é o último vídeo de 2021. O canal já chegou a quase 5.200 inscritos, deve ultrapassar essa marca celeremente. Sei que depois que eu viajei para Minas para fazer os autógrafos do Paz Heróis eu praticamente não coloquei muito conteúdo no canal. acho que até previsível porque é um período de entre safra mas o Dakar está começando e a gente vai ter muito boletim a partir do dia 2 e essas últimas palavras elas só podem expressar a minha gratidão e o meu sentimento de alegria por estar aqui porque gente, não foi um ano fácil. Na verdade não tem sido um período fácil lidar com a pandemia não é fácil lidar com algumas pessoas também não está sendo fácil em todos os sentidos. Eu passei pelo Covid consegui derrotá-lo já estou vacinado com as duas doses esperando a minha terceira dose de reforço e ao mesmo tempo a gente fica muito triste de ver que as pessoas ainda em pleno século XXI discutem vacina algo que vai nos salvar ou que vai evitar que a humanidade sofra uma debacle maior do que já está sofrendo acho que se não houvesse a vacinação certamente haveria uma proporção de mortos até maior do que a gripe espanhola no século passado e isso aconteceu a gripe espanhola há 100 anos exato 162 anos então minhas amigas e meus amigos o sentimento é de tristeza pelas pessoas que partiram é de revolta pela pela desinteligência alheia mas ao mesmo tempo ele é de alegria porque a gente está fazendo o a mil por hora com o Rodrigo Matar crescer o algoritmo do YouTube está entendendo as coisas estão começando a se encaixar estão encaminhando e eu tenho certeza que 2022 vai ser um ano ainda melhor para todos nós é o meu desejo e é o meu sentimento então punho colado no acelerador pé no porão porque Dakar como diz o vulgo é nós mano vamos com tudo 2022 vai ser um grande ano eu tenho certeza disso e eu conto com vocês conto com vocês muito que a gente faça esse espaço crescer cada vez mais um grande abraço um beijo enorme para todos e os meus votos de um grande 2022 um feliz 2022 dentro das nossas possibilidades mas que principalmente a gente consiga vencer a pandemia e tocar a nossa vida para frente que é o que importa que é o que interessa nesse momento é a gente ser positivo e levar uma mensagem de esperança para todos nós a gente tem que esperançar mais do que tudo a esperança não morre ela está aí ela permanece eterna na nossa história na nossa memória e no nosso coração agradeço a quem passou pela minha vida também esse ano a quem passou e não quis ficar agradeço a quem passou e provavelmente não passará no próximo ano porque a vida é assim são ciclos ciclos acabam ciclos começam são constantes a vida é mutante a gente tem que perceber isso amadurecer evoluir melhorar cada vez mais feliz ano novo a todos gente a mil por hora o Rodrigo Matar volta em 2 de janeiro com o primeiro boletim do Rami Dakar uau vamos lá vamos com tudo tchau tchau obrigado